Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam na próxima sexta-feira, 18 de maio. E os candidatos que precisam de atendimento especial, como as pessoas com deficiência, devem fazer esse pedido no momento da inscrição. Felipe Garret é estudante do terceiro ano do Ensino Médio e vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele tem uma doença degenerativa e perdeu a visão de um dos olhos. Na escola onde estuda, possui um atendimento especializado. E para a prova do Enem, também pediu esse direito no momento da inscrição. A grande vantagem é que sem ele, seria impossível realizar a prova. Eu não conseguiria ler, eu não conseguiria fazer redação, não conseguiria fazer nada. Mas graças a esse sistema de ajuda, de apoio, eu venho conseguido e está dando um desempenho bom. Realmente está sendo muito útil. A pessoa que faz a prova com o Felipe, que tem essa condição de ser o ledor, além de fazer uma leitura daquilo que é textual, também tem uma importância muito grande no sentido de descrever as situações, as imagens e poder utilizar desse método e dessa estratégia como uma forma do Felipe imaginar aquilo que está sendo trazido na prova. Candidatos como o Felipe, que vão fazer o Enem e tem baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, autismo e outras deficiências podem solicitar um tratamento especializado na hora de fazer as provas. Gestantes, idosos, lactantes, estudantes em classe hospitalar, também podem pedir atendimento específico. A política de acessibilidade e inclusão no Enem garante ainda o direito ao uso do nome social pelos participantes travestis e transexuais. Para ter direito ao benefício, o candidato precisa fazer o pedido no momento da inscrição e comprovar a necessidade. Qualquer modificação também deve ser feita nesse período, que termina em 18 de maio. Já para solicitar o uso do nome social, o prazo é de 28 de maio a 3 de junho. Com a inscrição já realizada e a certeza de que o atendimento especializado será fundamental para se sair bem na prova, Felipe agora intensifica os estudos e sonha alto. Almejo a apenas um desembargador ou qualquer coisa simplista assim. Para saber se teve o pedido de atendimento específico ou especializado aprovado, o candidato deve entrar na página do participante na internet. Os estudantes também serão avisados por e-mail e por mensagem de celular. Se o pedido for negado, o prazo para enviar a documentação que comprove a necessidade do atendimento é de 5 dias úteis. As inscrições para o Enem devem ser feitas pela internet na página do participante. Com uma linguagem lúdica e coloquial, as histórias em quadrinhos levam também informação sobre os mais variados temas, como por exemplo, o funcionamento das Forças Armadas do Brasil. Essa é a ideia do Almanac, a turma da Mônica e a indústria da defesa. O gibi deve ampliar o conhecimento de crianças e jovens sobre a importância do setor para o país. Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão são alguns dos integrantes desta turminha que vão estampar as páginas de um almanac especial sobre as Forças Armadas Brasileiras. Com o gibi, as crianças embarcam em um universo novo e, de forma lúdica, aprendem sobre a função da marinha, do exército e da aeronáutica, além de conhecerem os equipamentos utilizados pelos militares para proteger nosso país. Essa é mais uma oportunidade para que os valores cultuados no seio das nossas Forças Armadas possam ser transmitidos a gerações que nos sucederão na missão de construir um Brasil cada vez melhor e digno de todos nós. O Almanac é resultado de uma parceria entre o Ministério da Defesa e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, e tem como objetivo fortalecer a indústria nacional de defesa. A indústria da defesa tem um papel fundamental no nosso país, impacta nas nossas exportações, são, inclusive, exportações de bens de alto valor agregado. Então, nós temos a preocupação de podermos explicar desde muito cedo para as nossas crianças através desse projeto, de uma forma lúdica, de uma forma que vai induzir, inclusive, essas crianças a terem uma visão mais criativa, o papel da indústria da defesa e da própria defesa nacional do Brasil. A maioria dos produtos que nós usamos hoje no nosso dia a dia, internet, celular, o GPS, eles nasceram dentro da indústria de defesa, por encomenda militar. Com a primeira tiragem de 100 mil exemplares, os gibis já estão sendo distribuídos para as crianças das escolas das Forças Armadas. Mas a ideia é ampliar o projeto. Esse é um projeto que começa nas escolas militares e depois, obviamente, dependendo de interesse, inclusive de outros ministérios e até mesmo da disponibilidade orçamentária, nós podemos aumentar. Pelos cálculos da própria Maurício de Souza Produções, cada gibi da Turma da Mônica, ela passa na mão de quatro pessoas. Então, a gente imagina aí que atingir pelo menos de 400 a 500, de um ano, um ano e meio. Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, assina a publicação. O cartunista cedeu uso da imagem e dos direitos de uso dos personagens infantis. Através dos quadrinhos que permitem uma linguagem simples, direta, objetiva e principalmente coloquial, nós podemos falar de qualquer coisa. E esse qualquer coisa engloba até os assuntos delicados, importantes, até em termos de nacionalidade, como o trabalho das Forças Armadas e da indústria da defesa brasileira. O Elton já deu uma olhada no gibi e aprendeu algo novo sobre as Forças Armadas. Eles defendem o Brasil. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, participou hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele fez uma avaliação dos dois anos do governo Temer e falou sobre os investimentos no setor. Eu acho que nós conseguimos aumentar significativamente o investimento em cultura nos mais diversos segmentos e áreas. Acho que nós também conseguimos ativar o Ministério da Cultura, torná-lo muito mais presente, muito mais dinâmico, muito mais realizador, com perfil essencialmente técnico. Enfim, então acho que esses são os dois principais legados. Um ministério que investe mais, que impacta mais a cultura e, portanto, a sociedade e que é muito mais estruturado, muito mais organizado, tem uma capacidade de gestão e de controle muito maior. O Ministério está muito ativo, está muito presente e está investindo mais do que em anos anteriores. A nossa previsão é realizar este ano um investimento da ordem de 4 bilhões e meio de reais no total. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música